Música Olha, agora a gente fala de educação, porque o Instituto Federal do Piauí está com inscrições abertas para cursos técnicos. São mais de 3.500 vagas distribuídas em vários municípios do estado. Para falar mais sobre o edital, eu converso agora com a vice-coordenadora da Comissão Organizadora do IFP, Janaína Linhares. Bom dia, coordenadora. Bom dia. Bom, quase 4 mil vagas, a gente pode dizer assim, o que se espera? Que os alunos realmente preencham essas vagas? É o que costuma acontecer a cada lançamento de edital? Sim, são exatamente 3.785 vagas e todas as vagas são preenchidas à procura. Geralmente, nesse classificatório, são mais de 10 mil inscritos para essa quantidade de vagas, né? Que é o nosso maior classificatório, que é o do início do ano para iniciar o primeiro semestre letivo. É o semestre 2018-1 que nós vamos iniciar. Então, geralmente, dá mais de 10 mil inscritos e todas as vagas são preenchidas nos campos do Instituto. Nos 20 campos que temos espalhado por todo o Piauí. Esses 20 campos de norte a sul do estado? Exatamente. Parnaíba, até Corrente, nós temos campos do Instituto Federal do Piauí. Agora, eu queria que a senhora desse exemplo de cursos já existentes no Instituto e falasse da novidade, que esse ano tem novidade em relação a dois cursos, é isso? Exatamente. A gente, nesse edital, nós temos vários cursos, são mais de 20 tipos de cursos, né? Então, a pessoa tem uma possibilidade muito grande de escolher um curso. Nós temos administração, informática, segurança do trabalho, análises clínicas, edificações. Então, é uma infinidade, assim, em termos de opções, né? Que a pessoa pode escolher mais de 20 tipos de curso. E a nossa novidade é o curso de logística, que está sendo ofertado, e o curso de segurança do trabalho, que ele vai ser ofertado na forma de ensino integrada. Geralmente, ele só era ofertado na forma subsequente, para quem tinha terminado o ensino médio. Agora, a pessoa que vai ainda fazer o ensino médio, a partir do primeiro ano, vai ter a possibilidade de fazer a opção também por esse curso. Por que essa novidade, essa mudança? É, a gente viu a possibilidade, a procura muito grande, geralmente subsequente é muito procurada, e a gente via que as pessoas que queriam fazer o integrado também perguntavam, né? Quando, nas nossas redes sociais, por telefone, perguntavam, e o segurança do trabalho também é ofertado na modalidade integrada? Então, a equipe pedagógica se reuniu e viu a possibilidade também ofertar esse curso nessa forma, que é a integrada. Só para a gente lembrar mais uma vez, são três modalidades, né? A primeira... É a forma integrada, então, aquele candidato que já concluiu o ensino fundamental, ou está concluindo agora em 2017, ele vai cursar conosco o ensino médio, junto com o curso técnico. E nós temos a outra forma, que é a chamada concomitante. O candidato, no próximo ano, em 2018, ele vai estar cursando primeira, segunda ou terceira série em outra escola. Ele vai estudar em outra escola, fazendo o ensino médio normalmente, e conosco somente a parte técnica. E a forma subsequente, que é exatamente aquele candidato que já concluiu o ensino médio, ou que vai concluir agora em 2017, ele vai fazer também sua parte técnica. Então, a gente tem uma possibilidade para três tipos de pessoas que estão finalizando, o ensino fundamental, ou médio, ou estão cursando. Então, há uma possibilidade grande de atuação. Coordenadora, não demorou muito, após criado o Instituto no Piauí, observou-se que os alunos, os candidatos, eles estavam preferindo um curso técnico, fazer um curso técnico, do que mesmo um universitário. Isso por conta do mercado de trabalho. Às vezes, o aluno, ele nem precisava terminar o curso, ele já tinha a vaga dele garantida. Isso continua acontecendo? Sim. O Instituto Federal, ele vem de uma história, uma tradição, porque ele foi criado em 1909, então nós já temos 108 anos aqui, a Rede Federal, em todo o Brasil, e aqui no Piauí nós já temos 108 anos. Então, assim, essa história, ao longo do tempo, foi construída sempre a partir de cursos técnicos, inicialmente com cursos básicos, cursos de aprendiz, artífices. Então, depois, ao longo do tempo, a gente foi crescendo, tornando essa oferta um pouco maior. Então, veio os cursos técnicos, e esses cursos técnicos, eles estão exatamente para a forma mais profissional, mais direcionado para o mercado, porque são cursos de pequena duração, um ano e meio ou dois anos. Então, ele sai preparado para o mercado de trabalho, para atuar de forma específica naquela área. Então, assim, a gente percebe a procura grande desses cursos, exatamente, primeiro pela quantidade de oportunidades que são ofertadas no mercado de trabalho para os cursos técnicos, e o tempo de duração que esse profissional leva para ser formado. Então, a gente percebe exatamente essa procura, ao longo do tempo, pelos cursos técnicos. Às vezes, acontece de alunos que terminaram, às vezes, um curso superior e querem, às vezes, fazer uma atuação mais específica em determinada área, acabam fazendo um curso técnico, também, para ter uma outra formação, para não ficar, às vezes, só com curso superior, mas também querem uma qualificação profissional técnica. Ok. Então, antes da gente encerrar, a senhora vai ficar à vontade para informar o aluno como ele pode fazer a inscrição. Perfeito. As inscrições começaram agora, no dia 31 de outubro, nessa terça-feira, e segue até o dia 10 de dezembro. E a pessoa entra no site do Instituto, ela acessa o espaço para o exame classificatório, preenche um formulário online, a inscrição é feita exclusivamente pela internet, gera um valor de R$ 30, um boleto de R$ 30 e faz o pagamento. É importante destacar que esse é apenas o único pagamento para a realização da prova, que acontece dia 7 de janeiro, porque o curso é todo gratuito. E a gente lembra de toda a infraestrutura que o Instituto Federal oferece, com laboratórios, refeitórios, equipe pedagógica, psicólogo, assistente social. E a gente aguarda esses candidatos. É importante lembrar que 50% das nossas vagas são reservadas para candidatos de escola pública. Então, a gente tem esse sistema de cotas ainda com pessoas, questão de etnia, pretos, pardos, indígenas, e ainda pessoas com deficiência, a questão do Instituto Federal, priorizando a questão da inclusão social dessas pessoas. Então, as inscrições já estão abertas até o dia 10 de dezembro. Ok, coordenadora, muito obrigada. Um ótimo dia para a senhora. Tá bom. Tchau.